E hoje, estudo 5 de Mateus. Gente, como eu disse, o estudo de Mateus é um troço tão legal, porque o que acontece? Vamos dizer que é Jesus dando o Manual do Fabricante, de como você viver. Então, nós já estudamos os primeiros capítulos, nós estamos no Sermão do Monte, que eu acho que é o Manual do Fabricante mesmo, o Sermão do Monte. E aí, hoje nós vamos, já falamos do capítulo 5, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, tá? E o capítulo 6, ele toca em vários tópicos, certo? Então, é assim, se a gente ver que vai se alongar muito, a gente deixa o resto para a semana que vem. Mas eu acho que é muito legal. Então, primeiro, o que que acontece? Primeiro, vamos falar o que é galardão. Galardão, porque nós vamos falar aqui, e tem muita gente que não sabe o que é galardão, tá? Vamos dizer que galardão, vamos dizer que é um prêmio extra, tá? Que você vai receber, isso quem está estudando Apocalipse, está acompanhando. Não está, não, porque ainda não gravei o vídeo do galardão. Ah, espera que está no próximo. Eu ainda estou estudando o capítulo 20, que é sobre o milênio, tá? Mas antes da gente chegar lá no milênio, nós vamos falar do galardão. O galardão seria um bônus, tá? Um prêmio extra, alguma coisa a mais que nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos, certo? Nós fizemos. Então, o que a pergunta 1 diz o seguinte, tá? Nós estamos estudando o capítulo 6 de Mateus, tá? Como temos galardão diante de Deus, de acordo com Mateus 6, 1. O versículo diz o seguinte, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Isso aqui vai muito da intenção, tá? Então, o que que é? Evite de exercer a sua justiça diante dos homens, pra ser visto pelas pessoas. Então, aqui o que que Jesus tá falando? Quando qualquer coisa que você for fazer, se desliga daqui da terra e pensa que você é um cidadão do céu. Então, eu tenho que agir de acordo com os princípios pra agradar quem? Ao meu Deus. Então, eu lembro muito, já comentei aqui com vocês, uma história de uma moça que ela era, limpava a casa no Brasil. E ela disse que ela aceitou Jesus e ela não tinha coragem de falar pra patroa dela. E um dia a patroa dela foi e falou assim pra ela, o que que aconteceu com você? Que você mudou de uma hora pra outra? Aí que ela pôde falar que ela tinha encontrado Jesus e tava mudando de vida e não sei o que. E ela falou, como a senhora percebeu? Ela falou, porque você começou a varrer embaixo do tapete. Então, veja bem, as pessoas estão olhando o que você tá fazendo. A sua conduta não tem que ser de acordo com simplesmente seguir regras. Você tem que ter um caráter inegociável, mesmo quando alguém não está olhando. Por quê? A patroa ficava o dia inteiro fora, ela não sabia se ela jogava sujeira embaixo do tapete, se ela varria embaixo do tapete. Mas ela, por ela, sabia. Então, tem aquele livro que eu já falei pra vocês, é um livro muito bom do pastor Haroldo Reimer. Tem em português também, pra quem tá no Brasil. E diz assim, quem é você quando ninguém está olhando? Então, quando você tem aquela sensação de identidade, você é cidadão do reino, você é um cidadão do céu, tudo que você for fazer é de acordo com a vontade do Senhor, não de acordo com simplesmente do seu chefe. Então, eu vou dizer pra você, você vai olhar lá nas cartas, Paulo fala, tudo que fizer, desfaça como se fosse pra Deus. Até lavar um copo. Gente, vocês acreditam que um dia Deus falou isso pra mim na hora que eu tava lavando um copo? Então, é assim, o que que você, como que você trabalha a excelência nas suas atividades? Tudo que você tá fazendo, você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor. Então, você tem que saber, se eu sou um cidadão do céu, eu tenho que ter uma conduta correta, não pra prestar contas pro meu chefe, não pra prestar contas pras pessoas, mas pra prestar contas pra Deus. Porque, se o reconhecimento que eu esperar é só aqui da terra, você vai receber os louros daqui da terra. Eu acho que não é por aí, tá? E aí, E ligado com esse texto, vem o versículo 2, de 2 a 4, que fala como 10 mola. Então, aqui Jesus é muito pontual. Vocês, nós vamos vendo que ele vai falando aqui, ele pega em cima da lei de Moisés, o que era a lei, e ele vai desdobrando de uma forma racional. Então, eu sempre digo que é o seguinte, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que que acontece? O Velho Testamento era a lei, e o Novo é o cumprimento da lei. Então, o que que acontece? Quem é professor, sabe, que eu fiz uma distéria, embora não pareça, eu fiz, não dei muita aula, não. Meti a mão na cara de uma mulher de 6 anos de idade, aí larguei a profissão, foi cortar cabelo. Mas, eu estudei. E lá, e o que que acontece? Quando você aprende que é do todo para as partes, tá? Então, foi assim que a Bíblia foi escrita, foi o todo para depois, então, foi o concreto para o abstrato. Então, a Bíblia, já lá no Gênesis, Deus já começa a falar do sacrifício de Jesus, que vai ser cumprido depois. Então, depois que você entendeu tudo aquilo, você vai conseguir entender o sacrifício de Cristo. E Jesus pega muito isso, porque eles estavam acusando ele, dele de revogar a lei, que ele não era Deus, que ele não era nada, e ele pega a lei e ele vai explicando a lei, fazendo a lei ser mais racional. Então, você vai dizer, mas ficou mais difícil. Gente, é mais racional. Raciocina as coisas que ele vai falar aqui. Então, vamos falar as perguntas 2, que fala como dar esmola, gente. Então, ele diz o seguinte, vocês vão lembrar de situações que a gente vê hoje em dia, tá? Quando, pois, deres esmola, não toquei estrombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Tirar selfie, né? Tirar selfie entregando cesta básica. Tirar selfie põe na rede social, olha como eu sou boa, eu tô pagando a comida do mendigo. Olha, olha como eu sou boa, eu tô dando a cesta básica pra aquela criancinha que tá lá no semáforo. Aham, é isso aí? Se você estiver fazendo isso, a glória que você vai ter, o reconhecimento é só dos seus seguidores nas redes sociais. Não é pra Deus. Porque aqui Deus fala, tu, porém, ao dar esmola, ignora tua mão esquerda e o que faz a direita. Porque o que dá esmola fica em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Uhul, tem até promessa! Eu prefiro a recompensa de quem? De quem? Dos seguidores, dos likes. Agora é a geração do like, né? No meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, eu sei lá onde é que você prefere ter reconhecimento. Gente, se eu dependesse de rede social, eu tava falida. Porque eu nem sei mexer e nem vou olhar lá, tá? Então, o que que acontece? É porque eu sou lerda mesmo, eu preciso aprender. Mas tem gente que só se foca nisso. Então, o que que é? Se você fizer o bem em secreto, o seu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Tá? Então, o que que acontece? Faça o bem pela sua natureza. Pela sua natureza. Não por imposição ou por uma situação. Então, é o cúmulo da hipocrisia chamar num culto lá na igreja ou numa missa, sei lá onde é que você tá. Agora vem todo mundo aqui, os pobres e oprimidos, que a nossa igreja é boa, vai entregar a cesta básica, tira a foto. Quantas famílias? Gente, se liga, é expor o outro. Isso é expor o outro. No mesmo momento que você pensa que você está se engrandecendo, você tá humilhando o outro. Ninguém gosta de viver da misericórdia. Todo mundo, por mais sem vergonha que seja, ele preferia ele estar ajudando o outro. Tá? Então, até que ponto vai a sua hipocrisia? Hello? Não. Vamos lá. Aí, falando da esmola, ele vai incomorar. E incomorar, quando orar, diz, não sei de como os hipócritas, que gostam de orar nas cenagogas, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa é o quê? O reconhecimento dos outros. Tu, porém, quando orares no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Tá? E orando... Ai, gente, agora. Agora vocês vão perguntar que a pergunta três e a quatro é conflitante, mas não é, não é. Fica esperto. Garanto que muita gente já teve essa dúvida. E quando orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis a eles, porque é vosso pai que sabe o que necessita antes de que você peça. Bom, aí você vai me dizer assim, quem já viu nas igrejas, gente que conta a Bíblia para Deus? Porque, como o senhor disse lá no livro de Abacuque, não sei o quê, gente, tem gente que está lá e nem sabe que existe Abacuque na Bíblia. Aí tem gente que ora assim, eu não sei, na igreja de vocês não, mas só na minha tinha. Um senhorzinho que começava assim, por quê? Quando o seu povo saiu do Egito? E aí a gente brincava, né? Nossa, quando ele atravessar o deserto, aí você me fala, porque aí... Na verdade, ele não estava orando. Ele estava contando para os demais que ele conhecia a Bíblia. Sabe aquela oração que a gente tem a impressão que não passa do teto? O que é uma oração em conjunto? Vamos orar em conjunto. Bom, vamos falar a diferença de reza e oração. Reza é uma coisa que é decorada, tá? Nós temos o Pai Nosso, a Igreja Católica, a Teatro Maria, tá? É uma coisa decorada. Oração é bate-papo, tá? Então, vamos supor que nós vamos orar agora. Vamos supor que nós estamos dentro de um templo e nós vamos orar. Existem certas igrejas que todo mundo ora junto em voz audível, tá? A Bíblia diz que tem que ter ordem de essência lá em Coríntios, então, mas não vamos entrar nesse tema agora. Então, como é? Eu estou aqui, aí nós vamos orar. Eu peço para a Viviane orar por nós. Então, a Viviane começa a orar e nós vamos escutando o que ela está falando e amém. Porque amém quer dizer, assim seja, nós estamos orando junto com ela. isso é uma oração coletiva. Então, quando alguém pede para alguém orar, essa pessoa se levanta ou sei lá, ela começa a orar em voz audível, né, que eu escuto e ela vai orando e você vai orando junto, você vai ouvindo o que ela está falando e vai concordando, falando amém, é isso aí, fazendo com aquelas palavras a sua oração. Isso que é oração em conjunto, tá? Então, tem a história das rezes, que são as orações decoradas, que nós vamos falar mais pra frente da oração dominical, certo? Então, o que que Deus fala aqui? Jesus falou assim, quando orares, quer dizer, bater papo, quando você for bater papo, entra no seu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai. Quando você entra no quarto, fecha a porta pra conversar com seu pai, é aquele que eu sempre falo, você senta no colo do pai e fala, e aí pai, vou conversar contigo. E aí você vai arrasgar o seu coração e fala, porque é ele que está em secreto ele vai, ele sabe tudo que você precisa antes de que você peça. Então, gente, é muito legal, bate papo, bate papo, é muito importante. Você conversar, isso vai ser uma questão de identidade. Ah, mas então você está dizendo que a gente não pode falar a oração do pai nosso, porque a oração do pai nosso é uma coisa decorada. Muitas igrejas decoram a oração do pai nosso, eu, inclusive, a gente era obrigada a decorar o pai nosso, e de tanto estudar a Bíblia, eu descobri que a oração dominical é um modelo de como você tem que orar, tá? Já está na pergunta quatro, que diz, e aí eu quero perguntar para você, você está recitando, declamando, ou você está orando a oração que Jesus nos ensinou? Aí nós vamos ver direitinho o que Jesus fala. portanto, vós orareis assim, pai nosso que estás no céu, seja santificado o seu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Beleza? Ok, já vamos começar aí. Jesus, quando veio, tá? Ele estava na terra, e não existe duas pessoas da trindade na terra juntas, tá? Então, o Espírito se movia sobre as águas, quando foi criado, nós vamos ver lá em Gênesis, aí Deus criou o mundo, quando Jesus veio, o Espírito Santo não estava aqui, e o Espírito Santo veio quando Jesus subiu. Nunca esteve Jesus e o Espírito Santo juntos. Quem é? São a mesma pessoa, beleza, porque faz parte da trindade, mas são três pessoas, então o que acontece? Quando Jesus falou isso, porque estava no céu, o pai, quem é o pai? O pai é Deus, ele estava nos céus, santificado seja o teu nome, beleza, só que o Espírito Santo ainda não vinha, hoje o Espírito Santo está aqui, que faz parte da trindade, então o Espírito Santo também habita em nós. Ah, mas então eu vou orar essa parte? Não, cabeção, você continua orando, só que aí você sabe que o Espírito Santo, que Deus não está só sentado lá no céu sem se importar com você. Aquela visão de Isaías, ele lá no trono, do santo dos santos, isso foi antes da descida do Espírito Santo, hoje Jesus abriu esse caminho novamente, o Espírito Santo está conosco, então você continua orando, mas você sabe que Deus está no céu, mas Deus está aqui conosco, Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, então ele está falando, não estou mais sozinho lá no céu, hoje, depois do sacrifício de Jesus, o Deus está aqui conosco, bem entendido isso? Ok, aí vem, certificado seja o teu nome, então o começo da sua oração tem que ser sempre reconhecendo os atributos de Deus, beleza? Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Você está preparado para que o reino de Deus venha aqui na Terra e que a vontade de Deus seja feita antes da sua? Ou você fala assim, ó Senhor, faça a tua vontade na minha vida, mas eu quero casar com o Luizinho? Ai, Senhor, faça a sua vontade, mas eu quero trocar de emprego, eu quero comprar um carro vermelho. E aí? E aí? Você está preparado para o reino de Deus ser instalado? Ai, mas como é que é o reino de Deus? Vai estudar a Bíblia lá, mais para frente tem, Jesus fala, o reino de Deus é. Ele fala, gente, ele pega dois, três capítulos só para descrever como é que é o reino de Deus e é muito legal porque todas as vezes que ele vai falar todas as parábolas do reino de Deus é buscar o perdido. Então, você quer que o reino do céu venha, se instaure aqui na Terra? Você vai ter que agir como um agente, um colaborador, um cidadão, um soldado para instaurar o reino do céu aqui, que é ir atrás do perdido. Nós vamos estudar ainda mais para frente tem lá o que é o reino do céu, o que é o reino de Deus, tá bom? Agora vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje. Você está pedindo só o pão de hoje? Você está pedindo até o que você não precisa? Fala sério, tem gente pedindo caviar. E se eu não tiver a minha dispensa com dez latas de não perecível dentro da minha dispensa, eu morro. E, de repente, o meu irmãozinho está lá passando necessidade, né? Ok? Outra, essa é pesada, hein? Perdoa as nossas dívidas. Ai, que legal, Deus, perdoa todos os meus pecados. Aí o povo peca no varejo e pede perdão no atacado, né? Então, assim, perdoa a multidão de pecados. Gente, como é que você tem coragem de chegar para Deus com a multidão de pecado não confessado? Pecado é assim, fez pedir perdão, fez se arrependeu, né? Tem que ser assim. Sabe a história do carudinho? É isso aí. Pediu, cometeu e ainda vem o seguinte, gente, muito louco, muito louco. Na Bíblia não fala para você pedir perdão do pecado. Nenhum lugar, sabia? Fala para você se arrepender e mudar de comportamento. Então, o que acontece? Eu sempre falo, não existe perdão se não tiver arrependimento. E só existe arrependimento se tiver mudança de comportamento. Não adianta você fazer a mesma coisa todos os dias e pedir perdão todo dia. Deus fala, vai falar, se não se arrepender o cara, você está fazendo direto. Então, se você pede para Deus perdoar as suas dívidas e agora vem a coisa pior. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pronto, zerou, né, gente? Porque você anda perdoando quem pisa na bola com você ou você pede para Deus mandar um raio e fulminar aquele. Esse eu não falo. Ó, ó, ó. Quem lembra? Quem ia para a escola lá na minha época tinha que fazer assim, ó, tô de mal. Não falo mais porque ele me ofendeu. é? Mas você acabou de pedir para que o Senhor perdoe as suas dívidas do mesmo jeito que você perdoa o outro. Se eu não perdoa o outro, vai ter a multidão do pecado. Você está preparado para orar o Pai Nosso? Ou você está só recitando? E eu vou mais longe. Quando você está orando, você está conversando com Deus. E se você vai falando essas coisas aí que você não está afim de fazer, você está mentindo para Deus. não é pior? Então, se você não está afim de fazer nada disso aqui, fica quieto. Não vai orar o Pai Nosso. Melhor você ficar quieto do que falar bobagem para a sua própria condenação. Eu quero que Deus me perdoe os pecados, mas eu não perdoo o meu irmão. Então, eu estou falando aqui, Deus, perdoa as nossas dívidas, como eu perdoo os meus devedores, e como eu quero que ele morra, então eu quero que o Senhor me mate também. É isso que você está falando. Já parou para pensar nisso? A seriedade disso. Olha lá, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantas vezes você pede para Deus se livrar do mal e algumas coisas, alguns projetos da sua vida dão errado e você não entende o que que é. Você não pediu para Deus se livrar do todo mal? Às vezes, Deus tira pessoas da nossa vida e você não sabe por quê. Ah, não nos deixes cair em tentação. Pois é, deixa cair a tentação. Está lá? Você vai dar sopa após a água? Eu não sei se funciona, todo mundo entende essa expressão. Minha mãe que falava, dar sopa após a água porque é facilitar, abaixar a guarda porque está tudo certo. É isso que você está fazendo? Não nos deixes cair em tentação, mas me livra do mal. E aí vem, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você reconhece que o reino é de Deus, o poder vem só dele e a glória tem que ser somente a ele. Você está querendo ter poder e ter a glória para você. Eu vou até ler de novo a oração de novo, só para fixar. Agora você vai escutar de uma outra maneira. Eu espero, depois a gente ter explicado tudo isso. Então, vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, mesmo que eu não seja agradável para mim, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que quer dizer assim seja. Vamos parar de declamar o Pai nosso. Vamos parar de recitar o Pai nosso porque você está falando para Deus. Então, se você está declamando isso e na verdade você não sente isso, você está mentindo para Deus. Acho que eu não vou fazer isso com essa mulher, na sua chafoletada, gente, a chafoletada primeira é em mim, tá? Aí vamos lá. Nossa, agora vem. Pergunta 5. O que Jesus diz acerca do perdão? Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste perdoará. Se porém não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, ele ainda volta, ele sabe que essa parte mais complicada da oração, por isso que ele volta a falar de novo, tá? Ok, mas acho que nós já falamos bastante. Vamos lá. 6. Como se deve dejejuar? Ai, gente, isso aqui é o máximo, é o máximo. Gente, eu sou tão santa, eu sou uma mulher tão assim, compenetrada, mulher de oração, entendeu? Até agora eu estou de jejum, eu não como nada, não me toque, eu estou assim, assim, vendo lá, não faço maquiagem, não faço nada, cada característico, que eu estou me esvaindo e em fome, que eu estou sacrificando o meu corpo, que eu sou super santa, eu estou jejuando, né? É isso aí? Aí falta na mesma história da apocrisia. Eu acho que o resumo, a palavra resumo desse nosso estudo é hipocrisia, tá? Que é a mesma coisa, você dá oferta da esmola procurando o próprio, a própria glória, você ora gritando nos cantos, fazendo escândalo, procurando a própria glória, e aqui fala também de jejuar, procurando a própria glória, gente, quantas pessoas são oprimidas pela sociedade, isso você vê muito em igreja de pessoas mais carentes, né? O fulano, ele não conseguiu ser nada no mundo, ele é oprimido pela sociedade, não estou falando de todos, tá? Estou dando um exemplo. A única coisa que ele pode fazer para se aparecer é dizer que ele é mais chegado com Deus, e Deus me falou, gente, como é que você vai falar para uma pessoa, não foi Deus que te falou, não? Aí é o super santo, né? Porque ele precisa de algum lado ter uma, um bônus, uma glória, um reconhecimento, então cuidado com essas pessoas que dizem, ah, eu sou um grande profeta, é esse que te diz blá, 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 eu vou confessar uma coisa para vocês, vocês vão ficar horrorizados, eu não deixo ninguém botar a mão na minha cabeça, eu não deixo ninguém, quando a pessoa vem botar a mão na minha cabeça, eu dou um abraço, ai, que lindo, eu gosto tanto de abraçar, porque vai saber o que é que a pessoa tem, tá? Então, o que que acontece? Vai orar por mim, vamos orar comigo, ai, eu tenho que te falar um negócio, um mistério, é, ô Cleide, vem junto comigo, que a irmã aqui tem uma palavra tão boa para me dar, vem junto, já corta a história pela metade, se tiver alguém junto, a história já corta, tá? Já diminui, por quê? Muitas vezes não é de Deus o que a pessoa vai falar, e às vezes, gente, não é maldade, mas não é de Deus, sabe? Então, o que que acontece? Quando você jejuar, nem sei porque eu falei isso, mas vamos voltar, quando você jejuar, não seja como os hipócritas, unge a cabeça, quer dizer, lava o cabelo, lava a cara, para não parecer com um homem, com os homens que jejuam, e o seu pai em secreto te recompensará. Ninguém precisa saber, a não ser que no chá das mulheres, né, que a gente faz em janeiro, é uma barata, porque a gente traz lanchinho, né? Sabe, mulher, você é junto para comer, e é uma barata, quando o chá é em janeiro, que todas as igrejas fazem o jejum de Daniel, a gente faz também. Você vê quem está jejuando, porque só parece fruta, essa lá de fruta, esse aqui é um barato, você já sabe quem está jejuando, porque é só fruta, e assim, cenourinha, são essas coisas, é muito legal. Mas, quando você jejuar, conversa, eu posso conversar, já conversei com você, gente, estou fazendo um jejum com propósito tal, ok, me ajuda em oração, é isso aí, tá? Não, pegar e se desfigurar, porque, né, vamos lá, aqui está falando de hipocrisia. Agora vem, de acordo com os dois versos que vem em seguida, o que realmente, onde está o seu tesouro? E aqui ele fala, não acumuleis para vós outros, tesouro sobre a terra, onde atrasse a ferrugem, corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Está falando de tesouro aqui? Não, gente, ele está falando das glórias que você vai ajuntando, as glórias de, da esmola, é tudo ligado, está falando da esmola, está falando da, da, da oração em voz alta, está falando, é o reconhecimento que você está assumindo para você para adquirir a glória daqui. Então, Jesus está falando, não acumuleis para vocês esse tipo de tesouro, porque isso aqui acaba, ajuntai para vocês no céu, onde atrasse, e a ferrugem, não corroem, os ladrões, não roubam. Aí vem uma palavra que é o máximo, uma frase que diz, porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que é mais importante para você? Qual é o seu tesouro principal na vida? O que é que realmente tem valor para a sua vida? E saiba que aonde está o seu tesouro, o seu coração vai estar ali. O que que está sendo tesouro na sua vida hoje? Vamos todas nós parar e pensar, tá? Eu não vou perguntar, ninguém precisa me falar, anota aí e pensa aonde está o seu tesouro. O que que é que tem o seu coração? Tá? Aí vem a pergunta oito. São os olhos lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, tudo será, todo o seu corpo será luminoso, se porém seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que a gente há sejam trevas, que grandes trevas serão? Nossa, o que que está falando de lâmpada, de luzinha, gente? Os olhos são as janelas da alma. Então, aqui está dizendo o que? O que que você está olhando? O que que você está, que tipo de luz você está botando dentro do seu corpo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Isso aí é o quê? Você só fica olhando notícia de desgraça, de fofoca, você encontra com uma amiga, só fica falando da fofoca, pega Facebook, só fica olhando as notícias de desgraceira, aquele programa aqui agora, que você tem que botar uma bacia embaixo da televisão para escorrer o sangue, né? do negócio tão pesado, ou você está olhando o lado bom das coisas. Você quer que o seu corpo seja luminoso? Alimente o seu corpo com luz, com coisas boas que vai poder refletir. Então, é o seguinte, é o que eu estava falando antes da gente começar, a história da guerra. Eu estou vendo a guerra, estou vendo as desgraceiras, mas eu estou focando nas coisas boas que estão acontecendo, que é isso que tem que se propagar. Gente, o mal só faz mais barulho, mas existe muito mais bem do que mal na terra. Quando a gente ouve que no final dos tempos a glória do Senhor vai invadir a terra como as águas cobrem o mar, você já viu quando tem que entrar água em algum lugar, qualquer buraquinho, ela entra e toma conta de tudo e diz que a glória do Senhor vai inundar a terra como as águas cobrem o mar. Então, você vai ficar de olho vendado, vendo só as desgraceiras, meu, se você só ficar vendo as desgraceiras, você vai só transmitir as desgraças. O que que seus olhos estão vendo? Seus olhos são a lâmpada do seu corpo. Então, eu gosto de colocar os olhos que são a janela da alma. De acordo com o que você ficar vendo, você vai entrar numa frequência para ficar bem ou ficar mal, ficar deprimido ou ficar feliz. Vamos alimentar a esperança. Olha aquele versículo que eu amo, que eu amo de Gerenice. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero trazer à memória os momentos que eu sofri. Eu não quero trazer à memória as desgraças que estão acontecendo aí para me destruir. Não. Porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu não vou ficar presa no que eu sofri no passado. Gente, hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. Então, vamos olhar para as coisas boas que estão acontecendo. Trazer à memória o que te dá esperança para que você consiga avançar. Ou você vai ser estacionado por causa de notícia. O que é que você quer fazer? Né? Pergunta nova. Como agradar a dois senhores? Ninguém pode servir a dois senhores. ou vai aborrecer um e agradar o outro ou agradar o outro. E aí fala, não podeis servir a Deus e as riquezas. É pecado ser rico? Não. Não. O que é pecado? Amor à riqueza. Que a riqueza seja o seu Deus. Vamos perguntar de novo onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? O que é mais importante para você? Então, você deixa de ter um relacionamento com Deus, você deixa de ter os seus momentos com Deus, porque você tem que ir correndo atrás de dinheiro. Não estou falando que a gente precisa trabalhar, tá? Precisa trabalhar para comer, ok, beleza. Mas, existem gente que só pensa no dinheiro. Se precisar trabalhar, ó, quando a gente for estudar o Gênesis, você precisa ter um dia para descansar o corpo e aprender do Senhor. Nós usamos o domingo, os sabatistas usam o sábado, o muçulmano usa sexta-feira, não importa qual que é o dia. Né? Quem é, quem trabalha no hospital tem os dias separados, não importa, você tem que tirar um dia, um dia para descansar o corpo. Isso está lá, Deus ordenou lá em Gênesis. Você tem que ter um dia para descansar e para adorar o Senhor. Agora, se você vai trabalhar 24 por 7, que é 24 horas, os 7 dias da semana, quem está sendo o seu Deus? aí é o que eu preciso trocar de carro, aí você troca de carro, não, mas agora tem um melhor, eu vou falar para você, tem um monte de gente que tem coisa melhor do que você. E aí você vai parar de viver? Você vai deixar de comer para poder trocar de carro? Você vai deixar de se divertir com o seu filho? Tá? De curtir com a sua família, de beijar a boca do seu marido legal e passear na grama, andando de mão dada na grama porque você tem que trabalhar. Pensa, aonde está o seu tesouro? Ali vai estar o seu coração. E aí você não vai poder servir Deus e as riquezas. Não pode. Só que nós vamos falar muito mais depois e agora a solução para isso. Mas, Katia, eu ouço o mal barato o povo falar assim, vem para a América e não quer trabalhar de domingo. Primeiro, eu nunca saí da América, porque o que eu saio do Brasil é a América. Bom, pronto por aí. Quem já saiu, ok, eu nunca. Eu sempre morei na América. E eu não trabalho no domingo. Vocês sabem, né? Como é que é no domingo? Não trabalho no domingo. A não ser um casamento, que é uma coisa assim, estratosférica, mas eu não trabalho. Por quê? Eu tenho um compromisso. Então, o que que acontece? O que que acontece aí? Eu preciso ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Eu sacrifico a minha saúde para ter dinheiro. Depois fica doente, fica lá o filho brigando pelo que você conseguiu, né? Ok. E aí, bem, aonde está? Você não pode servir a Deus e as riquezas, mas então como que eu vou viver? E aí Jesus explica, dá a fórmula certa na pergunta 11, do capítulo 26 ao 30. Aí eu estou falando para vocês, para a gente aqui que tem que trabalhar e que está na correria, então vamos lá. Observai as aves do céu. As aves não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros contanto. Vosso Pai Celeste a sustenta. Deus sustenta os passarinhos. Traduzindo aqui o Evangelho explicado vai Catiacó, tá? Por ventura, você não vale muito mais do que as aves, ô cabeção? É isso que Jesus está falando. É que não podia pôr o cabeção lá, né? Então, porque tem que ser uma linguagem mais assim, né? Mas eu adado. O que que você está fazendo? As aves do céu Deus sustenta. Ele não ama você muito mais, ele não mandou o filho dele para a cruz para salvar a vida dos passarinhos. Não. Se ele mandou o filho dele para a cruz por você, gente, nós temos esse versículo que é o máximo que fala aquele que não poupou o seu próprio filho não te dará todas as coisas. Vamos lá. Outro versículo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? Por estar tão ansioso para correr as coisas, você pode aumentar o tempo da sua vida? Quem é o dono da sua vida? É o Senhor. Não adianta você ficar correndo, 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 pensando, sabe, ansioso, pensando que você tem que fazer tudo. Gente, se liga. Lembra que nós estudamos lá no começo, lá, 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 lembra das bem-aventuranças no segundo estudo que a gente está falando do quê? Bem-aventurado é aquele que deixa Deus cuidar da sua vida. Volta lá. Não vou dar spoiler, não. Você pode ir lá e ver o estudo se você não viu. Nas bem-aventuranças eu estou falando isso. é aquele, os pobres de espírito é quem? Pobre de espírito é aquele que sabe que é dependente. Então, quando você é dependente do Senhor, você sabe que hoje você não tem, mas amanhã você tem. E só um parêntese aqui que eu esqueci de colocar, um texto de Davi, que Davi fala, nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar a privação. Beleza? Isso é promessar. Você pode não ter o caviar, mas fome você não vai passar. Se você é um justo, ah, mas eu não sou justo. Ah, não, você é justificado. Beleza? Ok. É Deus que está falando, não é a Cátia? Vamos lá. E aqui vem. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os livres do campo. Eles não trabalham e nem filham. E contudo, que nem Salomão, que foi o homem mais rico da Terra, em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ai, gente, escuta essa. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ou no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé, Jesus está falando, cabeção de novo, preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, Elã, você não é criatura de Deus, você é filho. Se Deus cuida das aves do céu e cuidou dos lírios dessa forma, que amanhã morreu e você tem a vida eterna, Ele não vai te cuidar também? Por que você está ansioso, desesperado com essas coisas? Porquanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que boberemos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, aquela psique, aquela noia, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai sabe que necessita de todas elas. e aí vem a resposta para tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que que essas coisas é? Benção? Não, gente, aqui está falando de comida e de roupa. Ele não falou de comida e roupa lá em cima? Então, ele está falando aqui de comida e roupa também. Mas o que que eu vou comer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ah, então eu vou lá morar dentro da igreja. Não, cabeção, não é isso também não. É o que? Buscar o reino de Deus. É saber o que que é fazer parte do reino de Deus. O que é mais importante? Vamos voltar? Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode agradar dois senhores. Vocês veem que é a mesma coisa, Jesus está falando da mesma coisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E todas estas coisas serão acrescentadas. A comida e a roupa. E aqui ainda fala, homens de pequena fé. Nossa fé está ruim, né? Nossa fé está ruim. Sabe? Batendo a cabeça na parede é porque você tem dúvida, você não confia totalmente no que Deus pode fazer. sabia que ansiedade é você não confiar, é falta de confiança? Quando você está ansioso porque você precisa de alguma coisa, é porque você acha que Deus não é capaz de fazer isso ou ele não quer. Porque às vezes você acha que é capaz, mas ai Deus, não vai fazer isso comigo. Por quê? Se ele matou o filho dele para você ter vida em abundância, a Bíblia está falando, é Jesus que está falando, não é Paulo, não é João, não é ninguém, é Jesus falando. buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ai ele termina dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Sabe a faculdade do meu filho? Sabe quem tem filho pequeno, né, Viviane? Ah, a faculdade do meu filho, né, Larrúbia? Ai, eu tenho que fazer, juntar, 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 juntar dinheiro para pagar a faculdade. Vou falar para vocês aqui, ó. Esse aqui vem só para nós três, né, porque eu também tenho filho na faculdade dela. Não inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Aqui não está, o amanhã trará as suas preocupações. O amanhã trará os seus cuidados. Quer dizer, Deus vai cuidar amanhã também. Basta cada dia o seu próprio mal. Se preocupe. Não estou dizendo que é para você gastar todo dia da poupança também, gente, não vamos ser cabeçudos também. Mas não ande desesperado. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, e confia que Ele vai fazer. Ele está prometendo. Ele está prometendo. Você não é melhor do que um passarinho? Você não é melhor do que um lírio do campo? Acho que, né, ali naquela região não devia ter orquídea, né, que eu acho orquídea muito mais bonita que lírio, tá? Eu gosto mais de orquídea. Minha filha gosta de lírio, mas eu gosto mais de orquídea. Então, o que que acontece? São as flores lindas. Você acha que eu até eu com essa cara aqui meio chumbada para os olhos do pai, eu sou melhor do que uma flor, porque ele matou o filho dele por mim, para eu ficar me desesperando, metendo a cabeça da parede, ficar sem comer, sofrendo privação de tudo para pensar no dia da manhã. Eu conheço uma menina aqui que ela veio, ela é manicure e ela dizia que ela passava fome porque ela só vivia com gorjeta, porque ela tinha que juntar dinheiro, juntar dinheiro, ela passava fome. Gente, passava fome porque não podia gastar. Eu tive uma manicure, acho que é mal de manicure, tive uma manicure no Brasil que ela pegava o salário dela, metade ela punha na poupança, outra metade ela comia miojo, porque ela tinha que guardar e comia miojo. Gente, gente, entrega o teu caminho ao Senhor, buscai o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é promessa, tá? E aqui fala estas coisas que é a comida, a roupa. Ok? E aí, como eu vou chegar nesse nível? Como é quando você souber o que realmente é Deus na sua vida? Qual é a riqueza onde o meu coração tá, né? O meu coração tá guardado no meio do quê? O que é importante pro meu coração? Então, eu espero que muito profundo hoje, né? Devia ter dividido, mas eu me empolgo. Então, é o seguinte, vamos ler durante a semana, tá? Eu gostaria realmente que vocês tivessem um tempo essa semana e pegassem esse capítulo 6 e separassem assim, num papelzinho qual é a lição que você pode colocar pro seu dia, a dia, porque estudar a Bíblia tem que ser pra você colocar em prática alguma coisa. Então, faça orações conversando com Deus. Coloque Deus acima de todas as coisas e descansa. E descansa. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas. Tem que pedir? Pede. Fala pra Deus, pede. Engraçado, que Jesus fala que antes entra no seu quarto e fala o que você quer. Fala o que você quer, terceiriza a culpa. Eu já fiz o pedido. Agora é esperar o delivery e agora é fazer as outras coisas. Pode ver que o capítulo 6 é tudo ligado uma coisa com a outra. Se fecha no seu quarto, conversa com o seu Deus e fala tudo que você precisa, mas não fica desesperado metendo a cabeça na parede, porque se você entregou pra ele resolver, creia que ele vai resolver. Não seja um homem de pequena fé. Tá bom, meninas? Que Deus abençoe a vida e a semana de vocês. que Deus abençoe.